Olá pessoal, passando aqui para deixar algumas dicas aí para vocês aí da prova da PUC. Está chegando, hein, né? Algumas dicas importantes. Você deve lembrar que a PUC mudou um pouquinho o estilo do vestibular deles, né? Por exemplo, já não temos mais cinco alternativas, e quatro. Mas a prova deles é uma prova que está mais contextualizada. Eles tendem a puxar um pouquinho ela para o lado do Enem. Para isso, vocês têm que tomar alguns cuidados. Por exemplo, que conteúdos são importantes para a prova da PUC? Bom, agora nós estamos falando de pandemia. Primeiro tema interessante, o que a gente precisa saber da pandemia para a física? Bom, a gente fala muito em distanciamento social, né? Que as pessoas devem se manter à distância. Então, é interessante que você pense, por exemplo, que uma pessoa vá a TUCI, ela, na verdade, se ela não botar a mão na boca, né? Não botar a mão na frente da boca, ela vai expelir gotículas que carregam o vírus. E isso é um lançamento de projétil. Você deve lembrar que o movimento dessas gotículas, se desprezarmos a resistência do ar, ele é um movimento parabólico, com duas componentes, vertical e horizontal. A horizontal equivale a um MRU e a vertical uma queda livre, MRUV. Fica a dica aí, ó. Fica atento a isso. A gente estudou bastante projéteis para isso. Eles podem falar do alcance, ou logicamente buscar essa ideia do alcance, dizer quanto tempo cai, para tu tentar determinar com a componente horizontal esse distanciamento mínimo, tá? É interessante, né? Mas tem uma parte física envolvida. Bom, nós temos outros pontos importantes, como, por exemplo, circuitos, que é uma parte também extremamente relevante, saber identificar circuito sério e paralelo, misto, né? A gente também estudou isso. Na URGS pode cair questões de casa, consumo de energia. A questão de desligar um equipamento afeta a corrente ou outro equipamento. Lembra disso? Não afeta. As linhas são diferentes. A corrente que passa por um equipamento, ela só depende da resistência daquele equipamento, daquela malha, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se queimar uma lâmpada num circuito paralelo, não altera o brilho das outras. No sério, já nós estamos chegando perto do Natal, sério, se pegar aquele pinheirinho antigo, que as lâmpadas são ligadas em sério, se uma lâmpada queima, todas param de funcionar. No paralelo não é assim. Então esses são cuidados que vocês devem observar em relação à eletrodinâmica. Bom, existem partes da mecânica, né? Provavelmente alguma coisa de dinâmica deve cair. Acho que é um tema extremamente importante. Normalmente a prova da PUC não deixa passar alguma coisa envolvendo a dinâmica. Lembre-se que a dinâmica não é só decorar as leis de Newton. A dinâmica envolve a compreensão de como é que as forças operam. Claro que, obviamente, tu vai puxar sempre aí, procurar entender. O corpo, ele tá parado, tá em movimento, pra saber se a força de resultado é zero, é diferente de zero. Lembre-se de desenhar as forças com cuidado, né? Não coloque uma força sem ter certeza de que pra cada força que você coloca, você tem que saber que tem que ser feita por um corpo. Não pode ter uma força que não tem quem faça ela. Então tome muito cuidado nisso. Principalmente a força de atrito. Fiquem atentos, porque a gente estudou, bateu muito em cima da força de atrito. É a mais sem vergonha de todos. É a mais difícil, que é uma força, que é contrário à tendência de deslizamento do corpo. Fica ligado nisso, tá? Desejo a vocês uma boa prova. Um grande beijão do Tietchan pra vocês e até mais. Bye, bye! Um grande beijão do Tietchan pra vocês.